Bom galera, o nosso projeto aqui tá andando, bem legal, a gente já fez duas sessões, né? Agora a gente tá indo pra próxima, que é o banner desse cara aqui, que é quando eu uso o... Aliás, uma empresa vai enviar uma vaga pra esse site aqui que a gente tá fazendo, pro Job Finder. Então vamos lá iniciar o HTML dessa sessão. Então tô aqui no projeto, o HTML dessa sessão é bem pequenininho. Então a gente inicia agora uma section, que é uma nova tag que a gente não utilizou aqui ainda, com id de sendJobsContainer. O que é uma section? Bom, uma página é destinada a ter um main, que é a sessão principal que a gente já criou, que é as últimas vagas. E as outras sessões, digamos, menos importantes que o main, são chamadas de section. Então é por isso que a gente tá usando essa tag aqui. Então aqui a gente vai botar um outro ad, essa div interna, sendJobsInner, que vai ser o conteúdo de dentro do container. E aqui o wrapper. Lembrando que aqui a gente usa o wrapper porque vai ter texto no centro ali, mas o container aqui vai receber o banner ali, que é fullscreen. Então beleza, aqui a gente tem um H2 com esse título aqui, que eu já tenho copiado, envio uma vaga que será vista por milhares de candidatos. E temos um parágrafo aí com um texto que chama a atenção das empresas que querem depositar a vaga, que eu utilizei o Loren Ipsom para fazer esse cara aqui. A gente também não tinha utilizado ele. O que é o Loren Ipsom? Se eu vir aqui no Google e digitar o Lipson, ele me vem em um site que gera parágrafos, palavras, bytes, listas de uma linguagem estranha aqui que não... Que basicamente não representa nada. Ela está representando o texto que vai ficar lá futuramente. Então está só dando espaço ali para o conteúdo ser preenchido e eu não ter que botar uma altura ali fake só para prever aquele parágrafo. Então eu estou colocando um texto qualquer que vai me dar a maior possibilidade de estar mais próximo do layout final, galera. Então se eu clico aqui em Generate, ele me dá os cinco parágrafos que eu pedi para ele. E é daqui que eu tirei aquela frase lá. Então beleza, esse aqui é um recurso bem legal, mas um conhecimento aí para vocês. Então aqui eu vou ter, por fim, um botãozinho que vai levar a pessoa que está enviando a vaga para o formulário de enviar. Então esse botão vai ter uma classe chamada LightBTN, que a gente vai aproveitar aí os botões também, e um texto de enviar vaga. Então essa aula é bem curtinha. Então a gente só fez essa section aqui desse segundo banner do site, e na próxima aula a gente vai fazer o CSS dele. Então bora para lá. Tchau.